Interessante, é o momento de anunciada crise econômica amplamente divulgada nos jornais com a economia do país fragilizada e alertas de queda de crescimento econômico e consequente queda de arrecadação não se justifica uma profunda alteração no assalento. Bonito, se ela cumprisse isso aqui seria lindo. Ela sai da crise, né, ela sai da crise e continua aqui, ó, gastando quase 10 milhões de vacatações, gastando, com, gastando dinheiro, com essa fila terceirizada, que tem um monte de funcionário, um monte. Um monte, que são indicados por menos nessa casa, né, por menos nessa casa, e que foi aditivado ao contrário mais uma vez, mais uma vez. E a crise tá aí, a crise econômica em Buenos Aires tá aí. Isso é minha coisa. Não se pode negar, para eu ativo, o Poder Legislativo é aprovar imediatos ao projeto de denúncia metade, mas não, para eu ativo, deve ser exercida dentro dos limites constitucionais e de forma a não invadir a órbita de competência do Poder Executivo, de formular a proposta sanitária. Daria o parecido jurídico dessa casa, onde não tem constitucionalidade. Mas eles acharam isso. Veja que para se chegar à programação sanitária apresentada através de projeto de lei, em questão do Poder Executivo promover os devidos levantamentos, estudos, a visita no Paraná, aprovados por essa gâmara, nos outros instrumentos, o planejamento da sanitária e do PPA. Daqui, como nós falamos ali, o parecer jurídico dessa casa deixa pergrado. Não foi discutido com a comunidade, não foi discutido com essa casa, não tem ampla divulgação, porque sabe que tem um roubo com a pessoa nessa casa que faz o que quer, sabe que faz o que quer, aqui nessa casa. Aqui faz, mas na justiça não faz, não. Na justiça ali, e na justiça de Deus, agora, se existir um invento, agora, Deus me perdoe, tem muitos aí que vão e não vão dar morar, não. Nesse momento, eu vi o nosso sentido de planejamento da aprovação indiscriminada de dezenas de invernos sanitários. Vereador Celso, é que é bom, você acha que nós tivemos o trabalho de chegar nessa casa e ficar dias e dias programando as invernas, aonde essas comunidades não teriam agraciar essas localidades no bairro de Espíritos e chegar nessa casa hoje sem essa decepção como está sendo essa casa.